Se ela passar debaixo de barraquinha aqui é perigo Ai do céu, não tem lugar pra mais ir não hein Ai do céu Tu é doida Essa torre aí Meu Deus do céu Minha nossa, tá chegando pra perto de nós Ele tá vindo pra cá, palaco Nós temos que ter pegado o carro e vazado Ei, vamos pra dentro do carro Vamos vazado aqui Não, não dá tempo não Acho que a gente derruba mais do jeito Ei, já que não dá tempo, palaco Ela derruba mais do jeito Já passou noide, é pro carro Não vem aqui até cá do barracão Meu pai do céu Corrido de muito a mais de 200 por hora. Olha o pesado, ó. Meu Deus do céu. Vem, quer ir buscar agora só o tempo. Será que ele... Vou ficando dentro disso, ó. Não, olha lá, olha aqui. Olha aqui. Olha o cara lá em cima. Onde ele tá furando? Lá em cima, lá no céu. Tornado, velho. É tornado. Tornado. A torção de 4.4. Toda grudada de palha. Matela. Aquele negócio lá em cima desse golzinho. Esse paracinho. Ah, que arrancado. Vem arrancado. Olha aqui, olha o fuzil pra cima. Canuto. Olha, ele tá lá, ó. Olha que ele tá, o fuzil dele, ó. Não dá de ébola? Não, não. Ele tá sugando lá, ó. Ele tá puxando aqui. Agora que tá bonito mesmo. Ele tá chupando aqui e levando lá, ó. Olha lá o canuto. Olha, nega. Ele tá puxando, ele tá puxando de lá, ó. Olha o canuto lá, ó. Não, ele roda aqui e leva pra cima. Acho que é, né? Olha, nega. É, fez uma estrada. Fez uma estrada. Ele vai lá e desfumar. Por que que tá? Desfumar. Pois é, ele tá. Vai puxando pra cima, né? É. Dá pra ver agora o canuto. Tá mais alto ainda. É, palacão. Se você estivesse lá no meio daquele chupinho, você tava subindo lá pro céu, hora dessa, ó. Meu pai do céu. Meu pai do céu.